O Pedro Henrique tem 23 anos, ele trabalhava como entregador, mas agora está sem moto que ficou destruída após um acidente. E também está sofrendo por causa das fraturas. O jovem quase morreu, mais uma vítima de gente embriagada na direção. O único momento que eu lembro é ter saído da pizzaria, só isso, eu não lembro mais nada, não lembro como que eu cheguei no local do acidente, eu não lembro como foi o local do acidente, só pelas imagens que eu consigo saber como é que foi. Mas caso ao contrário, não, eu não lembro nem depois de ter partido, lembro mais ou menos só uma hora depois do acidente, que eu me lembro o que aconteceu. Era uma noite de quarta-feira, porém uma quarta-feira de feriado. Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Aqui na avenida Uirapuru, uma avenida movimentada aqui no setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia. O carro iria fazer justamente aquela conversão que aquela viatura dos Correios está fazendo agora, ó. Esta conversão ia ser feita e o motociclista passava igual essa motociclista está passando aqui agora. O motociclista vinha normalmente, era noite ali por volta de oito e pouco, ele vinha normalmente por esse lado aqui da via. Quando o homem no carro, num C3 prata, ele foi fazer a conversão bem ali, ó. Só que ele não veio e simplesmente parou da forma correta que se faz, né, para uma conversão como essa. Ele entrou de uma vez, como mostram as imagens, e acertou em cheio o motociclista, que rodopiou no ar e caiu no chão. De imediato, o motorista conduzindo o C3 foge. Em uma outra imagem do circuito de segurança que a polícia conseguiu na investigação, esta imagem, mostra ele passando ali com o carro em alta velocidade e fugindo. A polícia iniciou as investigações, colheu imagens aqui na região, colheu o depoimento do jovem que estava na motocicleta e conseguiu identificar o carro. Identificando o carro, identificaram o condutor do veículo. Quando a polícia fez a investigação, eles viram ali, identificaram a rede social dele, que sempre ele estava na distribuidora, tá, tomando uma. Inclusive, ele estava numa distribuidora bem aqui perto, quando ele saiu com o veículo. Olha aqui, a região aqui, ó, do Morada dos Pássaros. Ele estava numa distribuidora bem aqui nessa região. Ali está, inclusive, a Serra da Areia, lá ao fundo. Ele estava numa distribuidora aqui na região. E aí, diante disso, a delegada conseguiu formar ali elementos para convencer a justiça de que ela precisava de um mandado de busca e apreensão. Eu representei para que houvesse a busca e apreensão e a análise dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos. Nós identificamos que sim, ele realmente havia ingerido bebida alcoólica, né, horas antes, num teste que pague. Inclusive, ele confessou isso em interrogatório policial. Então, essa busca, ela foi realizada para a gente poder juntar ainda mais elementos de informação e encaminhar tudo isso para o Poder Judiciário. E quando a polícia procedeu, né, a oitiva com ele, o interrogatório, ele assumiu que sim, estava bebendo, que não parou aqui, porque, além disso, além de ter bebido, não tinha CNH e, além disso, duas crianças estariam no carro e, segundo eles, as crianças teriam ficado assustadas. Mas, além disso, o rapaz que foi atropelado, que ficou caído aqui no chão, foi atendido, foi para o EAPA, o Hospital Estadual aqui de Aparecida de Goiânia, recebeu um atendimento primário, mas não recebeu todo o atendimento necessário. Tá aqui, tá torto aqui, ó, ela tá colando errado aqui já. Tá a clavícula e o braço também, que o braço tá um osso em cima do outro. Qual hospital que você foi atendido? Foi atendido no EAPA. Chego lá, eles falam que não tem como fazer nada, que tem que esperar trocar a OS, que vai voltar a fazer cirurgia só a partir do primeiro, dia primeiro do mês que vem, ou seja, já vai ter mais de um mês, já do acidente. E o rapaz que fez tudo isso, o motorista do veículo, que a polícia identificou, que a polícia vai indiciar, também não fez nenhuma questão de procurar a vítima. Por hora, ele vai responder por lesão corporal pós em decorrência de acidente automotor, né, majorada porque ele não prestou socorro à vítima e porque ele não tinha habilitação. E ele também vai responder pelo crime de ter conduzido o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, porque ele estava pêvado. A população reclama. O cruzamento da Avenida Uirapuru com a Rua das Andorinhas, no setor Morada dos Pássaros, é muito perigoso. Desde a pessoa vem lá pra cá, está meio distraída, ou está mexendo no celular, vem e entra nela. Sem mais, sem menos, entra nela. Sentindo dor demais, o remédio não está fazendo efeito, não estou conseguindo dormir direito de tanta dor. Não consigo dormir direito. Tchau, tchau.